Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante, vacinação do HPV das nossas crianças e adolescentes dos 9 aos 14 anos. E por que é que é importante a enfermeira Écrisa? Importantíssimo prevenirmos precocemente câncer de colo, câncer de pênis, verrugas nessas crianças, para que na vida adulta eles não venham a ter problemas sérios. Nós sabemos que é necessário ter as duas doses da vacina, não adianta prefeito nós fazermos a primeira dose nas crianças e não fazermos depois dos 6 meses a segunda. O que a secretária está dizendo? Lugar de vacina é no braço das nossas crianças e adolescentes.